E estamos de volta, estamos de volta aqui com nossa jogatina padrão de Don't Starve Hoje continuando com a nossa saga aqui, acho que vou jogar essa carninha fora Eu sou o Rock Game Brasil, caso você não me conheça ainda A gente vai pra nossa base, estamos aqui lascados, sem comida, sem vida, sem nada Abandonado, nossa base tá aqui, a gente tá aqui nesse lado, a gente tava explorando essa ilha Então vamos rapidamente pra base, fazer uma comida, recuperar a sanidade, recuperar a nossa vida Também a gente tá tudo estrupiado aí da nossa última aventura Se você tá acompanhando o nosso gameplay aí, obrigado por você deixar o seu like, por compartilhar Por ajudar esse vídeo a atingir mais pessoas Muito obrigado por acompanhar nossa série Deixei sua opinião se você tá gostando ou não Enfim, o que você quer ver no nosso canal aí, se você tá acompanhando O que você gostaria que a gente criasse, o que você acha legal a gente fazer A gente já tá mais ou menos no dia 20 Acho que a série, a série não, a season, a temporada de De ventos, etc. vai começar muito em breve Trouxe aqui mais coisas pra gente fazer comida, etc. Vamos fazer já Pra não atrasar Colocar nossa carninha aqui Mais Uns gravetinhos Vou ver se o meu rack de carne já tá Livre aqui, beleza Vou colocar essa carne pra não estragar É uma pena que eu não tenho ainda Não achei as gears Gear de fato é um problema Nesse jogo Mas a minha sanidade Eu tô vendo que já tá indo pro saco também Inclusive minha vida também tá indo pro saco Vamos arrumar aqui Sim Comer isso aqui Porque senão Não vai rolar Beleza Vamos colocar Esse cogumelo Dois desse Mais uma carne Guardar o que a gente não vai usar aqui Trouxe muita coisa lá do Lá da nossa última exploração Inclusive essa Essas cinzas Eu trouxe cinza Tá aqui ela Com essa cinza Mais a Eu tinha Alguns órgãos aqui Tem um só Nossa que sacanagem Dá pra fazer esse negócio aqui Que você recupera a vida Só que o problema Que eu só tenho um Mas beleza Pelo menos Um já é melhor do que nada Recuperei aqui Guardar cinza Cinza Isto beleza Nitre Tá aqui Teia Teia Eu acho que eu já vou fazer uma Uma captura pra buscar Abelha E eu também vou pegar esse Esse esquema aqui Que é um reparo de barco Pra eu poder reparar o meu barco Isso daqui eu trouxe também Que são Frutinhas Colocar aqui Assim que eu tiver Coisas Pra Pra abastecer Eu vou fazer Vou pegar aqui Comida Beleza Vamos produzir mais Aqui Lá no barco Buscar mais coisas Que eu tenho Ah Comi o troço errado Putz Sacanagem Pera barco Tá aqui o barco Eu tô sem grama Pelo que eu tô vendo Vamos levar Isso daqui Essa budinha do porco Mais nitre Isso daqui Isso daqui Isso daqui E aqui eu vou Reparar o barco Eu não consigo Drop Não Eu tenho que tá fora do barco Pra eu ver Aqui ó Reparar Botão direito Não Então botão esquerdo Eu não sei Quanto que eu preciso Reparar Porque aqui ó O meu O meu Esquema tá bugado Então eu não sei Então eu vou Fazer duas vezes só E vou deixar um reparo Pra depois Vou voltar pra cá Outra coisa que eu preciso Fazer é cortar essa bar Pra fazer o Wilson De madeira Trouxe 13 Bostinhas Então eu já vou Aproveitar aqui ó Tuf 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 Vou pegar um pouco de Isso daqui Não tem nem onde plantar Essa porra Coloca aí uma madeira Também não tem nem madeira Você vê que vergonha E vai anoitecer já Olha só Que coisa cara Como eu tô encrencado Vamos guardar essas pedras Aqui em algum lugar Beleza Eu tinha madeira Tenho Madeira de emergência Colocar mais um Pra iluminar bem Eu quero plantar Isso aqui já Aproveitar a noite Puto que saco Vamos capturar o que der Sai daí meu Já não tenho Sai 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 Eu já tô sem sanidade Já tô sem Madeira O cara ainda vem Querer roubar meu fogo Porra Quanta maldade Nesse coração né Sai fora O que mais Que eu posso fazer aqui Eu vou dar um pause aqui Vou esperar amanhecer o dia E eu volto Beleza Maravilha O dia amanheceu Amanheceu mais azulado Isso significa que A estação mudou E provavelmente A gente vai ter Um belo pepino Pra cuidar agora Preciso de mais caixas Caixas Vamos fazer caixa Então Vamos lá Um Dois Três Caixa 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 Guarda essa birosca Aqui Esse monte de pedra Que eu não preciso Esse chapéu Que daqui a pouco Eu vou buscar Eu posso fazer Vou ter que plantar Esse aqui Pra liberar Aqui Vem cá Vem cá Vem cá Cadê Cadê Aqui Plante 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 Preciso cuidar Da minha sanidade Também Que tá indo pro saco Já que tá aqui Eu vou colher Vou fazer o capacete Também do Do jogador De futebol Porque Tô apanhando Muito Beleza Agora eu preciso De um pouco Dessas Gramas Eu tô completamente Sem recurso Eu precisaria Na realidade Voltar lá E matar mais um monte Daquelas aranhas Por questão de comida E também por questão De pegar Órgão E Questão Parece a Dilma Eu gravei Três vídeos Hoje Então esse é o terceiro Não sei ainda Se vocês me contaram Pra que serve Esse barquinho Espero que vocês Já tenham me dito Provavelmente eu deva Consertar ele Fazendo alguma coisa Mas Hoje eu ainda não sei 20 Vou pegar umas 30 Pelo menos Eu sei que eu preciso Fazer Aquela Tipo aquela Fogueira Fechada Que é com coral Vou fazer Ela já Provavelmente Hoje a noite Já Vou fazer O capacete Pra proteção Preciso cortar Essas Essas madeirinhas Também Guardar recursos Né cara Inverno Tá chegando O vento Tá chegando 36 37 Tá bom Tenho 40 Vamos fazer um facão Picota Picota Aí meu filho Picota Aí O legal De ter recurso Perto é isso É que você sempre Tem coisa fácil De pegar E o que vocês Tão achando Do jogo Tão plantando Coisas assim Já ou Tão explorando Mais o mapa Eu sei que eu não Explorei tanto Assim Que não achou A máquina de cassino Tem uma máquina de cassino Que te dá coisas Que você pode pegar E rolar a roleta Lá Que é um barato Tem o vulcão Que eu ainda não achei Onde tá Tocar esse bicho Tem que dormir um sono Vou achar um banhado Na noite Pra pegar aqueles Tá Vou pegar comida Produzir mais 3 Aqui Beleza Vou guardar agora Essa Esse ouro Não vou usar Até poderia já Usar esse ouro Pra fazer o para-raio 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 Que deve tá Aqui em ciência Acho Lightning Rod Esse mesmo Eu vou fazer Esse para-raio Porque é melhor Eu já fazê-lo Agora Do que tomar Um raio Na cabeça Vou fazer ele No lugar Meio longe Aqui assim Beleza Esse monta de pedra Eu não preciso Disso aqui O chapéu O chapéu tá ali Eu preciso de Vou tirar metade Dessa Com o control Que você deixa 24 Vou guardar Isso daqui Se precisar No futuro Vou fazer Um disso aqui E agora Cadê o do Futebol Tá aqui Outra coisa Outra coisa legal Que dá pra fazer É fazer Umas casinhas De porco Pra poder matar O porquinho E ficar pegando Carne E também A bundinha Do porco Que é O couro dele Derrubar Log Vou usar Essa folha Também Pra fazer Aquela proteção Na base Vocês viram Que esse vídeo Aqui basicamente A gente tá Preparando A base Pra chegada Do inverno E salvou É chato Quando ele Ele para a música Por causa da noite Não tenho Nenhuma Tocha Sim Eu tenho Uma tocha Beleza Aqui A gente vai fazer O seguinte Tem isso aqui A gente precisa Areia Hum Peguei areia Vamos colocar Um foguinho Aqui Jantar Uma deliciosa Refeição Beleza Vamos até Pegar Nosso coral 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 Cadê você Aqui está O coral Vou habilitar Aqui Fazer dois Daquele Limestone Beleza Tem que pegar Mais coral Que está no final Hum Vou ter que pegar Areia amanhã Esses bambus Aqui Não Guardar Bambu Madeira Facão Vamos dar Organizada Aqui Já que está Aqui Isso aqui Eu não preciso Agora Ou preciso Eu tenho Tábua guardada Aqui Tenho Duas O que eu preciso Para fazer A casinha Do porco Wildborn House Wheelborn Apel Apel Monky Não Longe de mim Esses macacos Birdcage Cobblestone Wooden Flooring Sandbag Pig out Isso aqui é a casa do porco Será? Eu acho que é Eu vou fazer Eu vou fazer uma casa de porco 8 e 5 Beleza 8 e 5 Perfeito Eu tinha já Vou fazer uma casa de porco aqui Meio perto Se a gente precisar de uma ajuda A gente tenha Claro que tem que Primeiro O bocó Aqui esqueceu Usar a casa de porco Aqui ó Porquinho 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 É Outra coisa A gente precisa fazer Urgente Aqui Acho que é em survival Conchas Isso vai ser legal Vamos fazer um castelinho de areia Aqui em survival Eu tenho uma Essa proteção Faltou corda Então vamos lá 1 2 3 Proteção aqui É uma proteção Para chuva Então eu vou colocar ela aqui Que eu posso mexer Posso me aquecer no fogo Então eu vou colocar aqui Posso me aquecer no fogo Sem Aqui Acho que é melhor Posso me proteger Da chuva Enquanto eu mexo no fogo E faço comida Isso é importante Outra coisa que eu preciso fazer Cortar a barba do Wilson Então você pega aqui a gilete Olha lá Coisa linda Isso aqui Nossa Quanta barba Ele serve para fazer Wilson de madeira Guarda isso aqui Que você vai usar E começou o vento Vamos pegar a areia Então para fazer logo Aquela Cadê minha pá? É para cima Para fazer Aquela fogueira Fechada Corre meu filho Corre Um Dois Eu quero fazer um castelinho De areia também Isso que é legal A sanidade Ele fica engraçado Com a carinha De De bebezinha Beleza Dez de areia Vamos pegar mais Dois aqui Tem quatro Se sobrar A gente guarda na caixinha Não tem problema Beleza Beleza Tá Duas coisas Que a gente vai fazer Uma delas É Isso aqui Eu vou Comprar ela Mas não vou instalar ainda Porque eu vou Aproveitar a noite E a segunda Que eu queria fazer É aqui Nas estruturas Esse daqui Faltou concha E Palmeira Oxi palmeira Tenho concha Tenho concha Por favor Tenho concha Palmeira Palmeira Então não tenho Nenhum Nem outro Eu tenho Conchas Aqui em cima Eu lembro De ter pego Concha Que tipo De praia É essa Que não tem Concha É Aparentemente Eu ia ficar Pra próxima Tá Eu vou Guardar essa Bundinha de porco Porque não Não tem O que eu posso Fazer com ela Sozinha Concha e palmeira Eu não tenho Concha mesmo Parece que não Um desse Pra cá Tá estralando Aqui Acho que vai chover Outra coisa interessante Que eu posso Fazer aqui Fazer uma lança Que eu não fiz Eu não fiz Ainda Pesquisar ela Aqui Spear Poison Vou usar Uma cordinha Aqui Beleza Pra poder brigar Isso daqui Eu não vou usar Por hora Começando o frio Oh Quebrou Quebrou a palmeira Quebrou a palmeira Olha o vento Vamos pegar o chapéu E aquela roupa De chuva Pra não se molhar Essa aqui Mas eu tenho a proteção Ai que legal Lobo Bom Pelo menos Agora eu tenho Vou colocar isso aqui Aqui Beleza Eu vou fazer uma Uma roupa Que eu Faltou Dois Aqui Um Dois Beleza Aqui E agora Partiu pro ataque Esperar que venham os bichos Beleza O chapéu fez sua Sua função Cadê minha mochilinha Quero pegar esse gelo Ahn O que que eu posso guardar Aqui Cadê minha roupa Põe a roupa aí Vem cá gelo Tô com a roupa de chuva Olha Que legal Com essa roupa de cobra Você não Nossa Que temporal Toma Le Hay Posso usar o ouro E fazer também Aquela máquina Aquela máquina térmica Pegar esse gelo aqui Porque o gelo serve Pra você cozinhar É que nem o graveto Uma senhora Duma chuva de raia Acho que eu tenho Pra cozinhar Isso que tem que Colocar aqui Ó Vou botar um coco Uma carne Dois gelos Vamos ver o que vai sair disso Porquinho Vou ter que matar você Cadê meu Vem cá porquinho Vem porquinho Peguei Pegar o gelo Por que que eu matei o porquinho Por causa da carne Simples assim Porque o mundo é cruel Vem Vem pro papai Vem pro papai Volta aqui Você não vai a lugar nenhum Beleza Senhora Que temporal Olha que legal Aquela carne de monstro Ela virou Vou soltar essa palm leaf Aqui O que que eu vou colocar Esta carne aqui Olha a panela aí Safado Deixa aí Vamos colocar só carne E três gelos Pra ver o que dá Olé Essa é a carne gelada Olha ó Carne com três gelos Saiu carne boa O que é melhor que isso? Vem cá gelo Cadê meu chapéuzinho Que nem se estivesse Showendo carne Showendo comida Beleza Já consegui Trocar toda a minha comida Por Minha mochila molhou Não Molhou Beleza Fazer com isso aqui Deixei ele aí Aqui Tá Pá Tem mais pá Não Você não tem muito O que você possa fazer Numa chuva dessa Né cara Pensa navegar No mar Será que meu barco Vai embora ou não? Mas ele tá parado Ali O que a gente pode fazer Nesse meio tempo? A gente tem a nossa roupinha Aqui Pode ficar parado Aqui Mas a gente pode Ficar fazendo Alguma coisa de útil Também né Por exemplo A gente pode Juntar isso aqui Aqui Na verdade A gente pode Tirar isso daqui Colocar com isso daqui Isso aqui a gente guarda Pode pegar essas garrafas Aqui ó Pra fazer uma Uma trap Qual que é aquele esquema Aqui do A sobrevivência Se não me engano Tem um Tent Big bank Não Mochila maior É tentador Ficar pegando Esse gelinho Né Como eu queria uma guia Agora pra guardar Esse gelo Chapéu de pirata Isso aqui Dá muita sanidade Life jacket Olha Isso aqui Diz que se você morrer Você volta Numa life jacket Dessa Eu vou fazer Só pra ver qual é Eu não fiz ainda É vina Um dente Se não me engano Cadê as vinas As vinas Estão aqui Esse coco Cara Planta aqui Três coqueiros Depois a gente corta vocês Deu a chuva? Deu? Vou fazer A life jacket Ah Não Não era dentro Não Era bambu Esse bambu Aqui Você tem que Melhorar ele Que eu posso Tirar daqui Você refina o bambu Aqui Ele vira esse tecido Só precisa de dois Agora Aqui Tem um life jacket Ah Se eu Quando eu for Navegar Se eu for Com ele Morrer Eu reapareço Numa ilha Mais perto Isso que eu soube Legal Bom Aproveitando a deixa Então Já que a gente Tá Já que a gente Anoiteceu Pessoal Espero que tenham gostado Desse vídeo A gente melhorou Bastante a nossa base Esperando Chegar aqui no inverno Que caiu um super temporal A teoria É que fique Cada vez pior Espero que vocês gostem A gente vai continuar A nossa série Um grande abraço E até o próximo vídeo